Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje nós vamos falar de NFL, mas de NFL para valer, de NFL de temporada regular, dos jogos começando, né? Chega de falar de coisa que não vale tanto, que é tanta projeção e tal, claro, ainda a bola não voou, vai voar só à noite, mas é isso que importa, né? Vamos ter jogo, hoje começa a temporada, mas antes da gente falar do jogo em si, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, já são uns 7 mil inscritos aqui, eu sou muito feliz em ter vocês todos aqui comigo, toda manhã falando sobre futebol americano, durante a temporada, possivelmente além dos vídeos da manhã, em alguns dias vai pintar algum vídeo à tarde, quando pintar alguma notícia importante, algo do tipo, né? As lives toda terça-feira, também tô lá no canal do Curte, no podcast toda segunda-feira, tem o conteúdo dele lá que é muito bacana, no On The Clock toda quinta, na live, devo fazer algum conteúdo durante a semana, durante a temporada também, então é isso, muita interação, também estou nas redes sociais em David Cialdini, Instagram e Twitter. Desculpem me alongar um pouquinho nessa introdução hoje, mas é porque é o dia que a bola voa para valer, né? Então tô muito feliz com isso e acho que todos vocês estão, né? Por a gente estar aqui falando sobre a temporada regular que começa hoje. Bills e Rams, jogo em Los Angeles, transmissão da ESPN, 2 Star, né? Game Pass, pra você que gosta do Game Pass, que prefere Game Pass, então começando essa temporada a partir das 9h15 ao jogo, né? 9h15, 9h você já coloca lá pra ter certeza, né? Mas tem, abre o jogo na ESPN também e no Game Pass também vai ter lá, o pessoal falando na transmissão, como sempre tem. O que esperar desse jogo? O jogo é muito equilibrado, duas equipes que são candidatas ao Super Bowl, né? Os Bills terminaram a temporada passada naquele jogo maluco lá contra o Kansas City Chiefs, acabaram derrotados na prorrogação, estiveram a 13 segundos de vencer o Kansas City Chiefs, mas aí cederam uma campanha com o field goal e acabaram perdendo na prorrogação. Um time que o Josh Allen vem amadurecendo muito, vem se mostrando um dos grandes corebacks da liga e teve a adição do Von Miller aí, sem dúvida, uma peça muito importante. O Von Miller que vem do Los Angeles Rams, onde foi peça importante no Super Bowl, né? Na conquista do Super Bowl, os Rams venceram o Cincinnati Bengals, Von Miller jogou muito bem, o time perdeu o Von Miller, perdeu o Henry Forth e perdeu o Odell Beckham Jr., mas trouxe o Allen Robinson, trouxe o Bobby Wagner, né? Então os Rams devem se mover durante a temporada. Começar com os desfalques importantes, além dessas peças que a gente falou, que saíram e tal. No lado dos Bills, o principal desfalque, sem dúvida, True Davos White, principal cornerback do time, já estava machucado ano passado e agora fica fora das quatro primeiras partidas. Do outro lado, Van Jefferson, um recebedor aí, é o recebedor 3 lá dos Rams, também está fora da partida. Mas o que a gente pode ver de concreto, assim, fazendo um prognóstico desse jogo? Primeiro, um confronto muito importante entre Josh Allen e a linha defensiva do Los Angeles Rams. Por quê? Josh Allen, ele é um cara muito forte, que tem um braço espetacular e que tem mobilidade. Dá pra dizer que ele é uma mistura ali de Ken Newton, Big Ben Roethlisberger e tal. O Josh Allen, ele consegue ganhar muito tempo, ele consegue comprar tempo, né? A pressão chega, ele escapa, ele sai pela lateral, ele consegue lançar bem o movimento e aí você tem Stephen Diggs, você tem Gabriel Davis, você tem Dawson Knox, agora de contrato renovado. Agora você tem um James Cook, running back, que é bom recebedor. Então, assim, ele consegue sair. E se a defesa recuar muito, ele pune com as pernas. Ele é bom correndo com a bola. Então, é muito complicado. Então, você não pode dar uma segunda chance na jogada pro Josh Allen. Quando você chegar, tem que derrubar. E isso fica bem claro quando a gente vê que o Allen, ele tem uma estatística. Tem uma estatística que é assim, quando ele foi sacado até uma vez na partida, na temporada passada, venceu oito jogos e perdeu um. Quando ele foi sacado pelo menos duas vezes, foram três vitórias e cinco derrotas. Ou oito e dois, alguma coisa. Não lembro agora de cabeça. É algo nesse sentido. Então, é... Bem... Assim... Tem que finalizar a jogada. Pros Rams, eles têm o Aaron Donald por esse miolo. Então, talvez o trabalho dos Eds dos Rams não seja nem tanto chegar no Josh Allen e sim empurrar ele pra dentro. E aí, o Aaron Donald tem que fazer o seu trabalho, que é chegar no Josh Allen e finalizar as jogadas. Então, é um confronto interessante. Esse miolo da linha ofensiva do Buffalo Bills vai ter trabalho. A gente sabe que o Donald contra... Bloqueios duplos, triplos, seja o que for, ele vai produzir. Você tem o Roger Saffold chegando lá, mas ele não jogou bem ano passado no Tennessee. Então, assim, é um confronto pra ficar de olho. Finalizar o Josh Allen é muito importante. Outro confronto com... Aliás, se não finalizar, ele vai achar alguém livre e vai pontuar. Tá? Que fique bem claro isso. Não quero dizer que é... Ah, só os Rams têm oportunidade. Os Bills, se conseguirem proteger bem o Josh Allen, tem uma grande chance aqui de produzir muito. Agora, olhando para o ataque dos Rams, eles têm um ponto aqui que é o seguinte. O grande drama, às vezes que os Bills mais cederam pontos e jardas, foram quando seus linebackers foram explorados na cobertura. Matt Milano, Tremaine Edmonds, e isso ficou bem claro no jogo contra o Kansas City Chiefs. Nos playoffs. O Mahomes não teve nenhum passe pra mais de 20 jardas. O que pode acontecer? Cooper Cup recebeu mais de um terço das suas jardas nesse espaço em que os linebackers jogam. Mais de um terço das suas excepções é por ali. Então, possivelmente a gente vai ver muitas rotas cruzadas, conceitos com dupla profundidade. Por exemplo, o Tirendo corta na frente dos linebackers e o Cup atrás. Ou o Cup corta na frente e o recebedor logo atrás, entre os safeties e tal, pra explorar essa deficiência do Milano, e em especial do Tremaine Edmonds, que é um jogador que se perde muito rapidamente na cobertura. Isso ficou muito claro nesse jogo contra os Chiefs e tal. O Tyrek Hill deitou. Claro, o Cup não tem a velocidade do Tyrek Hill. Isso é evidente. Mas vai tentar jogar contra essas coberturas dos Bills, usando esse meio do campo. Se os Bills mantiverem os dois safeties no fundo do campo, a gente vai ver muitas formações trips, três caras ali alinhados de um lado, e o Allen Robinson no outro, possivelmente contra o Kyrie Hill, algo assim. Então, o que os Bills podem fazer, talvez, é jogar com um safety só no fundo do campo, e aí um Jordan Poirier e um Mike Hyde descendo pra fazer essa função do Robert ali pelo meio e tal. Mas é um confronto a ficar de olho. Se ficar Cup contra Cooper Cup, contra os dois, Milano e Edmonds, a vantagem é boa pros Rams. Se trouxer um safety pra lá, a coisa muda de figura. Só que aí você vai ter que confiar no Calouro no outro lado, ou no Terran Johnson, contra o Allen Robinson numa bola contestada, numa bola de mano a mano, porque single high você vai ter mais dificuldade pra estar dando suporte o tempo todo. Então é algo pra ficar de olho. E por fim, Von Miller, e a linha defensiva dos Bills, contra uma linha ofensiva dos Rams um pouco remodelada, especialmente com o Joseph Nureboom. Jogando como left tackle, ele assume agora a titularidade, com a aposentadoria do Andrew Wefford. Ele já tem alguns jogos, aí tem mil e poucos snaps na liga. Acho até que dentro de um backup que jogou, eu acho que ele foi bem. Mas assim, o amostral ainda não é um amostral de titular, de uma temporada inteira. Isso deixa em segurança. Não tem como não olhar como um ponto de incógnita. No outro lado você tem o Robert Ravenstein, que é um bom jogador. Mas é o Von Miller, ele é capaz de gerar pressão contra qualquer um. E mais que isso, o Von Miller pode gerar bloqueios duplos e deixar os outros jogadores em boas condições. Você tem o Eddie Oliver pelo meio, você tem o Gregory Rousseau no outro lado, o Boogie Basham e tal, e por aí em diante. Então, é um confronto interessante. E aí tem um ponto, o Matt Stafford, quando ele é pressionado, ele até tem um número alto de jardas, mas ele é um quarterback que tende a querer ser herói. Ele não desiste, ele é um cara que ele acha que ele confia demais no braço dele. Foram sete interceptações ano passado quando pressionado. Segunda maior marca da liga na temporada regular, junto com alguns jogadores que eram caloros, como Trevor Lawrence, como Zach Wilson, e atrás só do Derek Carr. Então, se conseguir gerar essa pressão, se conseguir chegar rápido no Matt Stafford, sem blitz de preferência, os Bills têm uma chance maior nessa partida. Então, é isso. Essas são algumas das chaves da partida para mim. Uma partida para mim que a NFL acertou muito na escolha do jogo do kickoff, e a gente espera que seja realmente, atenda às expectativas, e que a gente possa saborear um grande jogo. Queria deixar um recado, aproveitem a temporada da NFL, aproveitem, se divirtam, é isso que importa, se divertir. Não é treta, não é confusão, vamos respeitar o pinhão alheia. Às vezes, deixa para lá se a gente leu alguma coisa que não gostou, ou viu alguma coisa que não gostou. Paciência. Vamos se divertir, que é o mais importante. Amanhã estou de volta aqui, às oito da manhã, para falar desse jogo. E aí, quem sabe, já falar alguma coisa da rodada do final de semana. Não sei se eu vou fazer no sábado, no giro da semana, talvez eu fale um pouquinho sobre os jogos de domingo, ou mesmo solte um vídeo domingo de manhã. Vamos ver o que vai rolar. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, um abraço e tchau!